Olá, hoje eu voltei para fazer o fechamento e resumão dos meses de fevereiro e março e por que eu estou colocando fevereiro aqui ainda, né? Fevereiro foi um mês bem complicado para mim, foi um mês que eu li menos do que eu esperava, menos do que eu queria, mas eu tenho algumas justificativas, né? Fevereiro foi um mês mais curto, é um mês menor, foi um mês que teve carnaval, então teve alguns dias que eu não estava ali em condições físicas ou etílicas para ler qualquer coisa, foi um mês que eu viajei a trabalho mais de uma semana, teve Oscar também e eu maratonei praticamente todos os filmes do Oscar, então consumiu muito tempo e acabei lendo menos. Já março não, março eu consegui voltar ao meu ritmo habitual e li ali entre 3, 4, na verdade 4 e comecei um quinto também, mas eu estou diminuindo propositalmente, tá gente? Eu vou ler menos e por que eu vou fazer isso? Para mim a leitura flui melhor quando eu leio mais devagar, né? Eu passo mais tempo com o livro, com os personagens, então eu absorvo melhor aquela história. Eu admiro muito aquelas pessoas que leem 7, 8, até 10 livros por mês, mas para mim isso não funciona. Então assim, a palavra de ordem a partir de agora aqui vai ser crossfit literário não. É até curioso, eu estava conversando com o Luís do Mano Livro hoje mais cedo, hoje à tarde, e a gente chegou nessa seguinte constatação, que crossfit literário não funciona, pelo menos para a gente não. Então marombas de livros aqui não passarão. Vamos lá então para as leituras de fevereiro. Fevereiro eu comecei com as intermitências da morte do Saramago. Ah, lembrando que para todos os livros a resenha vai estar na descrição, lá embaixo do box. Nesse livro o Saramago vai falar de um país onde a morte deixa de existir. Então quais consequências aquela sociedade teria caso a morte deixasse de existir? Como é que ficaria a vida dessas pessoas? Então ele vai mostrar que isso à primeira vista seria algo positivo, algo bom, mas no final das contas não seria lá uma coisa tão boa assim. Como é que ficariam as instituições que se baseiam e se fundamentam a partir da morte? Como a religião, como a igreja, as instituições de previdência social, funerárias, seguro de vida, enfim, tudo isso que envolve que está sustentada pela figura da morte. E se livrar da morte e alcançar a vida eterna, será que seria tão bom assim? Ele vai fazer uma crítica social, econômica e política, como ele quase sempre faz em todos os livros dele. Então ele vai fazer a gente repensar esse conceito todo da morte. O segundo livro de fevereiro foi o Americaná, da Shimamanda. Esse foi um camalhaçozinho, ele é um pouco grande, mas é uma leitura super fluida, com personagens bem cativantes também. E aqui ela vai contar a história da Ifemulu. A Ifemulu é um imigrante nigeriano que vai para os Estados Unidos depois de o país dela, que é a Nigéria, passar por um momento político muito conturbado, onde ela não consegue nem se formar, por exemplo. Então ela vai para lá em busca de melhores condições de vida e é lá que ela vai enfrentar os primeiros dilemas dela enquanto mulher, enquanto negra, enquanto imigrante. E é lá nos Estados Unidos que ela se reconhece como pessoa e que ela vai enfrentar esses problemas sociais e existenciais. É um livro bem interessante que vai falar de feminismo, de misoginia, de xenofobia e de racismo. É um livro que começa bem denso, assim, com um caráter até mesmo trágico, mas depois ele vai suavizando até chegar no final, que é meio romântico e até mesmo um pouco meloso, mas que para mim funcionou. Foi uma coisa que eu gostei, que eu não desmereci o livro por conta disso. A Chimamanda, ela consegue misturar e condensar esses aspectos muito fortes da sociedade, mas também com o envolvimento ali como ela cria os personagens, como ela narra a história. E que me deixou bem curioso para ler outras coisas dela também. Começando o maço, eu fui para o Sérgio Y. Vai América, do Alexandre Vidal Porto. Esse livro também vai abordar algumas temáticas paulêmicas e que são pouco tratadas na literatura de maneira geral. Aqui a gente vai encontrar a história do Armando, que é um psiquiatra, que está atendendo e cuidando de um rapaz de 17 anos, que é o Sérgio Y. aqui do título. E mais para frente ele vai descobrir que o Sérgio tem um segredo. Ele tem algo ali por trás que ele não contou para o Armando e que vai modificar a vida dele completamente dali em diante. É um livro narrado em primeira pessoa, então ele começa com um caráter de observação bem forte, de narração de fatos e acontecimentos que estão ali se passando entre o Armando e o Sérgio. Mas depois ele aceita uma pegada meio que policial de investigação, até a gente chegar no X da questão, que seria esse fator que fez com que o Sérgio mudasse de vida, que mudasse completamente até a visão do Armando acerca de si próprio enquanto profissional. Ele também tem uma narrativa extremamente fluida, muito rápida, e que vale também pela maneira com que ele vai instigar a discussão da temática que ele aborda. O seguinte foi A Desumanização, do meu querido Walter Ugumain. É um livro muito forte, é um livro que não é fácil, é um livro que vai mexer muito com você. E o que a gente vai encontrar aqui? A gente vai ter a história de duas irmãs, duas irmãs gêmeas que moram na Filândia, num povoado muito pequeno, e uma delas morre logo no início do livro, então isso não chega a ser um spoiler. Mas essa morte é fundamental para todo o desenrolar da história. Porque a vida dessa irmã que fica viva, e da rotina familiar também, na qual elas fazem parte, muda completamente a partir daí. A mãe começa a ter uma relação muito espinhenta com essa filha, porque não é que ela culpabiliza a filha que ficou viva pela morte da outra, mas ela meio que joga o peso, toda a tristeza que ela tem em cima dessa filha. Ela não permite que ela seja feliz, porque ela acha que isso seria uma afronta à imagem da irmã que morreu. O local onde a história se passa, que no caso é a Islândia, tem um papel fundamental também nessa história, e na maneira como ela é contada. E o Walter também utiliza isso de uma maneira muito criativa, e muito profunda, muito poética, porque deixa o livro muito mais bonito também, apesar de ser triste. E depois, mais para acalentar, e sair daquela leitura mais pesada, que foi a desumanização, eu comecei A Elegância do Maurício, da Muriel Barberi, que é uma história muito bonitinha, muito fofinha, que vai narrar o dia a dia de um condomínio, da vida das pessoas que moram nesse condomínio, pela visão da concierge que é a Renée, e também de uma segunda protagonista que é a Paloma. No caso da Renée, ela é uma concierge um pouco diferente, ela é uma pessoa que ela lê bastante, ela ouve música clássica, ela assiste filmes estrangeiros, ela é uma pessoa que estudou por conta própria, então ela é uma autodidata, e ela esconde esse lado dela, porque ela teme que as pessoas do condomínio vejam ela de má forma por conta disso. Porque as pessoas que moram lá são muito cultas, são muito refinadas, são membros da alta sociedade parisiense, e ela acredita que ela não pode, por ser uma concierge, uma simples concierge, zeladora, ela não pode ser mais culta, mais inteligente do que eles, o que de fato acaba sendo. E a Paloma seria um contraponto, ao mesmo tempo que ela se assemelha com a Renée, ela tem uma visão muito crua e muito realista da vida. Então, logo no início do livro, ela já fala que ela não quer se tornar uma adulta, porque ela acha que não vale a pena viver num mundo superficial e vazio, como os adultos que estão ali ao redor dela vivem, então ela decide cometer suicídio no dia do aniversário dela de 13 anos. E essa convivência com a Renée, e depois com outro personagem que aparece mais na frente, é que vai delimitar as consequências que vão acontecer dali em diante, tanto para a Renée quanto para a Paloma. A Muriel conseguiu inserir aqui também assuntos relacionados à psicologia, filosofia, existencialismo, artes, de uma maneira muito didática e muito simples também. Então assim, você consegue absorver aquilo de uma maneira muito rápida, e de uma forma muito prazerosa de se conhecer. Inclusive existe uma adaptação dele para o cinema, um filme de 2009, se eu não me engano, que é muito bom e eu super indico junto com a leitura desse livro. O próximo é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Esse eu estou quase acabando, faltam umas 10 páginas, 15, hoje mesmo ainda concluo ele. Então assim, eu não vou falar muito sobre ele agora, porque vai ter um vídeo só sobre ele, mais pra frente. Bom, então essas foram as leituras de fevereiro e de março também. Pra quem me conhece e acompanha aqui o canal sabe que eu não gosto de fazer TBR, porque eu claramente vou burlar, eu vou trocar, eu não vou seguir aquilo que eu vou cumprir no vídeo. Mas eu queria falar sobre dois livros aqui que é certeza eu leio esse mês, porque eu preciso ler esse mês esses livros. O primeiro é o Madame Bovary, do Flaubert, e eu vou ler porque ele é o livro escolhido pro mês de abril, né, pro clube de leitura do jornal O Povo, aqui em Fortaleza. Quem quiser mais informações sobre esse clube, pode colocar no Facebook lá, Café Clube de Leitura O Povo, que você vai encontrar horário, dia, e como é que faz pra poder participar, que basicamente é ler o livro e tá lá no dia, no horário marcado. Então essa é uma leitura certa pro mês de abril. O segundo também é pra um outro clube de leitura aqui de Fortaleza, e esse mês o livro escolhido foi o Memórias do Subsolo, do Dostoyevsky. Eu já li o Crime e Castigo dele, Sobrevivi, então assim, eu tô mais tranquilo com esse, até por ele ser mais fino também, então acho que vai ser uma leitura mais tranquila, porque a escrita do Dostoyevsky não é mais uma novidade pra mim. Ou pelo menos eu espero, né, pode ser que eu esteja subestimando o Memórias do Subsolo, mas espero que não. Outra coisa, semana que vem começa a Bienal do Livro aqui em Fortaleza, e tem alguns autores que eu tô muito ansioso, porque vão participar. Dentre eles eu posso citar o Walter Ugumain, o Walter Ugumain, o Walter Ugumain e o Walter Ugumain. E além do Walter Ugumain, tem alguns outros autores que eu também tô com muita vontade de encontrar, caso eu consiga isso. E eu encontrei aqui na minha estante um livro de um autor que foi convidado também, e que eu não li ainda, então eu vou tentar ler até chegar o dia da Bienal, que já é semana que vem, então eu tenho uma semana pra ler esse livro, que é o Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera. Eu não conheço nada desse livro, mas eu vou tentar ler antes da Bienal começar. Então são essas três leituras que eu preciso, e vou tentar concluir ainda no mês de abril. Eu volto essa semana ainda pra falar sobre O Só É Para Todos. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma avaliada. Me segue nas redes sociais que estão aqui embaixo, a gente pode conversar um pouco mais sobre esses livros lá. Obrigado por ter assistido e até mais!